Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma massagem aí na boneca que vocês tanto pediram. Mas não é na cabeça, é só no rosto e no corpo. Ela não tem mão, tá? Tem algumas pessoas me pedindo pra fazer manicure, mas ela não tem mão. Enfim, eu espero que vocês gostem. Então, eu vou tirar aqui minha aliança e eu vou começar, olha só, a alergia da minha mão. Eu tô tendo que passar pomada, olha, por conta da química que veio no cabelo dela. Tá bem melhor, tava bem pior, gente, meus dedos inteiros estavam assim. Ficou até com agonia de falar. Bom, eu vou começar, então, penteando o cabelo dela. Eu vou pentear pra trás o cabelo pra poder prender e não sujar de creme, tá? Então, deixa eu começar. Desculpa os fogos. Daqui a pouco vai ter jogo. Aí o pessoal fica assim. Bom. Então, eu vou usar essa chuchinha aqui. Tá, eu vou prender o cabelo bem, bem assim, pra cima mesmo. Pra não pegar produto, tá, gente? Porque não queremos isso, né? Olha, assim tá bom, certo? Eu vou abrir isso aqui. Essa toalhinha tá suja de maquiagem, porque eu tenho o costume de limpar o pincel e os dedos. Então, não liguem. Eu coloco pra não ficar fazendo barulho pra vocês. Bom, vamos lá, então. Eu vou higienizar minha mão com álcool. E aí, eu vou... Eu vou passar um pouquinho. Esse álcool não é em gel. Eu vou passar um pouquinho aqui em você, tá? Ai, tá ardendo. Bom, eu vou higienizar aqui o seu corpo. Vou passar um algodãozinho, tá? Mas a minha mão está higienizada. Agora, eu vou pegar um pouquinho de algodão pra poder secar. É só pra tirar o soro, né? Gente, eu tenho certeza que a câmera tá bem posicionada. Fica difícil de ver. Eu estou com o meu roupão. Tá. Vamos lá, então. Eu vou começar aplicando o creme. Eu vou começar pelo corpo e depois eu vou pro seu rosto, tá bom? Bom, então eu vou aplicar aqui. Eu vou meio que entrar aqui dentro do meu guarda-roupa. Deixa eu ver se tá na posição legal, tá? Acho que tá. Bom, então eu vou começar massageando aqui. Ai, gente, que gostoso. Tá. 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 Entobre assim um pouquinho no pescoço. Vira pra minhas costas E abaixa a cabeça Eu vou aplicar mais um pouquinho de creme Vira assim de novo Isso Essa parte aqui é a que mais fica tensa, né? A parte do pescoço Eu vou ver se eu coloco uma música relaxante no fundo, gente Ou algum barulhinho de água, não sei, de chuva Vou ver o que eu coloco É, esse daí não era bom, né? Aí moça, é... Nós trabalhamos aqui perto do estádio Então às vezes fica esse som de fogos mesmo Espero que não te incomode Mas a nossa massagem já vai acabar, então... Não ligue Hoje tem jogo do Corinthians e Palmeiras Não tá nem na hora do jogo, mas... O pessoal gosta, então faz barulho cedo Os seus ombros Deixa eu ver se tá pegando É, não tá pegando muito aqui, né? Desculpa, gente Tá, agora nós vamos para o rosto Mostra Eu vou utilizar Lencinhos Eu vou pegar um lencinho Pra poder limpar o seu rosto Antes da gente fazer a massagem, tá? Porque eu preciso do seu rosto limpo Esse lencinho tem um olhinho de aloe vera e amêndoas E ele ajuda muito na hora da massagem Então, ele é muito bom Por isso que fica brilhando assim, entendeu? Isso, eu já vou limpar o excesso de creme aqui Do seu colo, tá? Pra você não sair na rua assim Agora eu vou aproveitar Esse mesmo Baninho Pra cobrir você assim Oh, meu Deus Calma, moça Entendo que você tá com pressa Mas espera aí mais um pouquinho, tá? Vamos lá Eu vou pegar o mesmo creme Vou passar aqui na minha mão Pra facilitar A massagem Então vamos começar Vou começar desse lado aqui Que eu acho melhor, tá bom? Tem que fazer uma leve pressão Pra poder massagear as mandíbulas Isso Tá bom? Tá gostando? Deixa eu apertar aqui no queixo Olha Isso Eu não aperto muito Mas tem que ser uma pressãozinha Pra poder penetrar bem E massagear Pode ser que amanhã você acorde com o rosto doendo um pouquinho Mas é normal, tá? É porque Não é sempre que conseguimos fazer massagem no rosto Então Às vezes O rosto meio que Não Reconhece os movimentos E acaba ficando um pouquinho dolorido Mas é normal Agora aqui na testa E é bom que já hidrata o seu rosto, né? A sobrancelha Ótimo Bom, se você quiser outra sessão de massagem Eu vou indicar você a voltar aqui daqui uns três meses, tá? Porque nós estamos com a agenda lotada Levanta assim a cabeça Gente, os barulhos lá de fora Tá bem mais alto Porque a janela da cozinha tá aberta E aí o barulho tá bem mais alto Me desculpem Bom, você tá muito bonita Eu vou fazer só aqui agora, olha Essa região aqui é muito boa Quando você tá com dor de cabeça E aqui próximo das orelhas E aqui próximo das orelhas Bom, é isso Eu fico muito feliz em tê-la recebida aqui hoje, tá? Muito obrigada Por isso que eu vou escolher o nosso salão Espero que você tenha gostado e relaxado Posso soltar o cabelo, né? Tudo bem Você vai querer uma massagem na cabeça também rapidinho Muito bom, né? E aí, tá se sentindo melhor Tá mais relaxada Ai, que bom Fico muito feliz Espero muito vê-la aqui novamente, tá? Muito obrigada por tudo E até a próxima massagem Tchau Tchau